E a nossa história vai subindo, subindo, costurando as Minas Gerais. De pouquinho em pouquinho vai virando oxe e deixando de ser uai. E foi terra de bicho e manhã que o nosso menino encontrou, uma bestia parte, dois artistas fabulosos do Teatro Mãe Baby viajando. É mais fácil dar uma guerra além de luta, do que encontrar um companheiro de lavourda. Por isso sempre há de ter muito cuidado, com a pessoa que escolhe o populado. Nesse mundo a gente tem mais de um bilhão, tem raiva, tem soldado, tem ladrão. Mas é exatamente o que eu queria, bem esquisito, mas é boa companhia. Quando você encontra alguém, que lá no fundo tem um pedacinho do seu. Você não deixa escapar, se tiver que armar, armar, que é do seu bem. Um bom amigo serve para toda hora, um companheiro está lá para lhe ajudar. Se você diz, eu matei alguém agora! Ele responde, eu estou indo para enterrar. Quando você encontra alguém, que lá no fundo tem um pedacinho do seu. Você não deixa escapar, se tiver que armar, armar, que é do seu bem. É mais fácil dar uma guerra além de luta, do que encontrar um companheiro de lavourda. Por isso sempre há de ter muito cuidado, com a pessoa que escolhe o populado. Nesse mundo a gente tem mais de um bilhão, tem cabra macho, arretado e vacilão. Vai ser exatamente o que eu queria, seja bem-vindo a nossa companhia. Junto eu, você, você e eu, ela, eu e você, ela, você e eu. E ela nunca larga do meu pé, assim eu não perco a fé e te arrasto para mais longe.